E é muito bom porque assim podemos mostrar que nos bairros há muito, mas muito talento e isto é só uma pequena amostra. Uma casa é importante, mas os bairros não são só casas ou as e-ballos, não trata-se só de um edificado. Esta proximidade permanente com as pessoas, o foco que temos diariamente com as pessoas. Todas essas estrelas que estão aqui a brilhar no palco, eles estavam lá atrás a pensar, será que eu vou falhar? Não vão falhar, que muitos destes que estão aqui hoje vão ser grandes estrelas do nosso país e vão pensar, foi ali que eu comecei, foi nos talentos do bairro. E ter a oportunidade de mostrarmos o nosso talento, a nossa música, aqui em cima deste palco, é muito importante para nós. Ser o primeiro talento do bairro é... eu não tenho palavras que é para descrever porque não cabe dentro de mim.